A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, dando continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E hoje vamos retomar o nosso estudo a partir do item 5, dupla vista, a entrada de Jesus em Jerusalém. E comigo aqui, retornando ao nosso estudo, com muita alegria, com muito prazer, recebemos o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, André. Vosso, muita paz para todos os nossos ouvintes. E com muita alegria, eu agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo com todos. Muito bem. E aqui conosco também, na técnica, o nosso querido Jefferson. Amigo ouvinte, internauta, capítulo 15, que trata aqui dos milagres do Evangelho. Kardec, ele já tratou alguma coisa, falava sobre as características dos milagres no item 13. E aí depois, no item 14, ele fala dos fluidos, que é justamente a forma, a possibilidade de se explicar os milagres do ponto de vista científico, descaracterizando o sobrenatural maravilhoso, espetacular, e nos dando uma explicação racional e demonstrando a causa desses fenômenos. Kardec, ele entra aqui no capítulo 15, estudando especificamente, apresentando para nós, destacando dentro do Evangelho, os milagres produzidos por Jesus. E nesse item 5, ele cita a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, ele narra aqui a passagem do Evangelho de Mateus, nos capítulos 21, versículos 1 a 7, que nós vamos reproduzir agora. Diz Kardec, Se alguém vos dizer qualquer coisa, Dizei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo ele os deixará trazer. Ora, tudo isso aconteceu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei à filha de Sião, Eis vosso rei que venha a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho daquela que está sob o jugo. Os discípulos, então, se foram, e fizeram o que Jesus lhe ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, eles o cobriram com suas vestes, e o fizeram montar sobre ela. Está lá em o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 7. Kardec, ele apresenta aqui um resumo, mais ou menos, dessa passagem. E amigos ouvintes e internautas, interessante primeiro nós entendermos o significado da dupla vista desse fenômeno. E para ajudar a nossa compreensão, nós fizemos um estudo no livro Dicionário de Filosofia Espírita, que é do Luiz Palhano Júnior, uma publicação da CELD Editora, do Centro Espírita Leão Adeni, em que o Luiz Palhano, ele vai dizer que a dupla vista tem o mesmo significado do que a psicoscopia, a clarividência, a vidência, a segunda vista. Ele diz que é uma faculdade psíquica, graças à qual quem a possui, percebe, vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos, até onde alcança a alma em sua irradiação. Continua ele, já explicando para nós sobre a clarividência, sobre a dupla vista também, que são faculdades anímicas ou mediúnicas, que consiste na percepção visual dos seres espirituais, de cenas espirituais, de imagens ou acontecimentos do mundo corpóreo, que está fora do alcance visual normal, perto, longe ou obliterado. Obliterado é escondido, com algo à sua frente, com algo que impeça a sua visualização. Obliterado de alguma forma, bloqueado, tapado. Então, Alexandre, amigos ouvintes, o palhano, ele vem dizer que pode ser uma atividade anímica ou mediúnica, mas Alexandre, no caso de Jesus ali, era uma atividade anímica, correto? Perfeitamente. Creio ser interessante falarmos a respeito dessa distinção, que muitos companheiros que nos ouvem nesse momento podem perguntar, mas por que faculdade anímica e mediúnica ou... Bom, interessante nós entendermos, sob o aspecto técnico, de que todo o fenômeno produzido com os recursos, único e exclusivamente do espírito encarnado, é uma potencialidade atingido, atingido com as suas potencialidades próprias, ele é anímico, do próprio espírito. E quando este mesmo fenômeno tem a colaboração, a intervenção de um irmão desencarnado, e aí pela interferência nós vamos encontrar, então, a terminologia técnica de Kardec, do medianeiro. Então, nós vamos ter um fenômeno mediúnico. Então, por exemplo, como o nosso irmão André colocou, se alguém consegue produzir um fenômeno de ver algo além, que está oculto, e usando seus próprios recursos, o fenômeno é anímico. Se o fenômeno tiver alguma colaboração de um espírito desencarnado, seria mediúnico. Mas no caso de Jesus, nós vamos então entender que se trata de um fenômeno anímico, uma vez que não conseguimos conceber nenhum outro ente espiritual que pudesse, que tivesse a condição de fazer essa intervenção, sendo ele o Senhor dos Espíritos. Então, de fato, em se tratando de Jesus, como consta na própria doutrina, aqui na Gênesis, vemos Jesus como um médium de Deus, ou seja, somente a divindade teria essa autoridade e condição, uma vez sendo Jesus governador do planeta, e todos os demais estando subordinados a ele. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, André, em se tratando de Jesus, todos esses fenômenos, podemos dizer que se tratar de um fenômeno anímico. É porque, Alexandre, você colocou muito bem, o médium, o medianeiro, ele é um intermediário. O médium é um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, para a gente ser assim mais claro possível. Então, entre nós e o mundo espiritual, muitas vezes tem um Espírito que faz essa, que nos ajuda a produção desses fenômenos. E aí, por isso que o pariano diz que pode ser anímico ou mediúnico. O mediúnico é quando tem o auxílio de um Espírito, de alguém do mundo espiritual, para você produzir aquele fenômeno. Como você muito bem colocou, a relação de Jesus era direta com o Pai. Eu e o Pai somos um só. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, não tinha, entre ele e Deus, não tinha ninguém ali. Não tinha, era ele mesmo, com aquela capacidade, com aquela potência toda, para poder realizar aqueles fenômenos. Por isso que, no caso de Jesus, não era um fenômeno mediúnico e sim anímico, que era produzido pela própria potência e a capacidade espiritual que ele possuía. Mas, Alexandre, surgiu uma dúvida aqui. Dupla vista, clarividência, sonambulismo, êxtase. O Paliano, ele já diz que dupla vista, dupla visão, visão dupla, a clarividência, que são coisas sinônimas, são sinônimos. Mas, agora, em relação ao sonambulismo e o êxtase, temos alguma diferença ou também nós podemos colocar o êxtase e o sonambulismo também como fatos sinônimos à dupla vista. Você colocou muito bem o ensinamento do nosso irmão Paliano, mas é importante lembrarmos, não desmerecendo a citação, das questões 447 a 454 do Livro dos Espíritos, Kardec traz essa lição. E nós vamos ver que são espécies do mesmo gênero. Então, na questão 452, por exemplo, os Espíritos colocam que o corpo, como já foi dito por você na obra citada, no texto que você trouxe para a gente, o corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao Espírito ver além de suas limitações físicas. A diferença básica para facilitar o nosso entendimento é a seguinte, nós aprendemos em capítulos anteriores, aqui falamos muito sobre os sonhos, falamos sobre os sonhos e já aprendemos aqui nesta obra que o nosso corpo espiritual ele tem importância fundamental em todos os fenômenos, o perispírito. Então, quando no fenômeno do sonambulismo a pessoa dorme mas consegue ela está adormecida mas ela consegue acionar o corpo de uma forma muito peculiar mas ela está adormecida. No êxtase ela tem uma expansão maior então, por exemplo, nós temos um caso relatado por Gabriel Delany de um farmacêutico que ele entrava nesse estado sonambulico que de qualquer forma existe o transe mas ele conseguia ir para o laboratório e trabalhar né? Então o êxtase você tem um alcance maior uma liberdade maior do espírito na dupla vista você não está adormecido você não se encontra nesse transe você está consciente consciente então para que a gente possa de uma forma mais resumida compreender melhor a distinção que você nos propôs muito bem na dupla vista você está consciente você alcança você tem essa expansão maior do seu perispírito mas você não está experimentando a inconsciência um transe inconsciente seria mais ou menos assim no êxtase e no sonambulismo você tem uma emancipação da alma na dupla vista na vidência na clara vidência não você não tem essa tem é obviamente há uma certa uma certa liberdade uma certa emancipação mas bem mais limitada e reduzida do que em relação ao sonambulismo e ao ao êxtase também né? Mas amigos ouvintes estamos fazendo o estudo da obra A Gênese capítulo 15 Os Milagres do Evangelho hoje nós estamos estudando o capítulo o item 5 a dupla vista a entrada de Jesus em Jerusalém e aqui comigo o Alexandre Almeida mas Alexandre quando nós nos deparamos com essa leitura além dessa questão de fazer o estudo a abordagem da parte conceitual da parte científica desse fenômeno nós temos também aqui outros itens interessantes primeiro a gente vê isso a atividade anímica de Jesus que a gente já conseguiu diferenciar que o Paliano traz atividade mediúnica uma possibilidade mediúnica uma possibilidade anímica você discorreu sobre a diferenciação entre o êxtase o sonambulismo baseado nos apontamentos que os espíritos fizeram Allan Kardec em o livro dos espíritos e aí nós costuramos esses conceitos mas decorre dessa leitura dois itens interessantes também um é a questão das profecias está expressamente apontada por Mateus nessa passagem do Evangelho no capítulo 21 e a segunda é a questão da humildade a primeira porque quando o Mateus ele faz expressamente esse apontamento que ele diz ora tudo isso aconteceu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta e o profeta que ele se refere é Zacarias no capítulo 9 e tem 9 que Zacarias fez essa profecia dizei a filha de Sião eis vosso rei que venha a vós cheio de doçura montado numa jumenta e com um jumentinho daquela que está sob o jugo e é justamente isso que acontece quando Jesus chega a porta da entrada de Jerusalém ele vai avisar o discípulo ó no lugar tal tem lá as duas jumentinhas você pede se alguém falar alguma coisa você diz que é em meu nome que você está pedindo isso então ele está cumprindo aqui uma uma profecia isso é bem é é vai ser um dado bem interessante para nós né perfeito nós temos oportunidade a proposta dessa fase do do estudo da Gênesis desmistificar né aquilo maravilhoso aquilo que nós já comentamos várias vezes encontramos aqui nessas lições as explicações da para compreendermos melhor o que para a gente era maravilhoso podemos chamar de maravilhoso no sentido do resultado final da resposta mas é algo que é natural tem uma explicação tem uma explicação nas leis da natureza nas leis da natureza isso não faz de Jesus menos Jesus por conta disso ao contrário só demonstra que as leis de Deus é elas são imutáveis e o mestre é as utilizou da melhor forma possível e está cumprindo o seu papel pedagógico de educar a humanidade espiritualmente porque uma vez instruídos sobre esse aspecto nós temos um potencial melhor para lidarmos com essas questões porque vejamos você falou da profecia quantas vezes nós experimentamos situações como essa um ser humano permita a expressão ser humano comum bom eu tive eu vi tal coisa eu pressenti tal coisa e aconteceu do jeito que eu imaginei e aí quando nós compreendemos o fenômeno nós ficamos muito mais numa situação muito mais confortável sim para lidar com isso nas nossas casas espíritas adentram pessoas que portadoras dessas faculdades anímicas e ou mediúnicas diante de determinados fenômenos muitas das vezes pessoas que não são espíritas e vão encontrar na casa espírita através do estudo justamente a terapêutica necessária para que a situação seja encarada de uma forma muito natural então é importantíssimo quando você cita que para que se concretizasse a profecia porque de fato muito antes de Jesus alguém já através desse fenômeno já tinha tido essa previsão lembrando que existem uns capítulos uns capítulos não uns livros da bíblia que retratam como é esse de Isaías tem o de Zacarias também aliás esse de Zacarias e também o de Isaías e outros profetas também uns 10 profetas mais ou menos de 6 a 10 agora eu não me recordo todos de cabeça mas são livros do antigo testamento que tratam só sobre as profecias ainda temos também o apocalipse de João exato mas livros que tratam da profecia e o interessante a gente também observar então existe o determinismo como é que fica o determinismo e o livre-arbítrio nessa questão uma coisa Jesus podia chegar na porta de Jerusalém e tomar uma outra resolução pelo livre-arbítrio dele ele poderia como também alguém lá pelo seu livre-arbítrio poderia também não ceder o jumentinho para aquilo não acontecesse então em linhas gerais estava escrito mas nesse caso o profeta ele ultrapassou até os limites das linhas gerais ele foi bem específico no que ia acontecer mas nós temos o isso não quer dizer que há um determinismo daquilo vai acontecer daquele jeito naqueles mínimos detalhes porque nós somos dotados do livre-arbítrio nós temos esse livre-arbítrio eu queria até que você falasse um pouquinho para depois a gente entrar no campo da discussão da humildade mas nessa questão do determinismo e do livre-arbítrio até onde vai o meu livre-arbítrio até onde eu posso realmente fazer tudo que eu quero e da maneira como eu quero olha Aristóteles tem um conceito interessante sobre livre-arbítrio e quando eu tive oportunidade de ler respeito aquilo me esclareceu bastante eu imaginava que o livre-arbítrio era simplesmente um direito meu de fazer o que eu quiser era uma coisa ilimitada aparentemente bom livre-arbítrio então o seu e Aristóteles disse o seguinte o livre-arbítrio na verdade é você primeiro tem uma condição você está em condição de fazer escolhas aí já muda então vejamos eu estou no hospital e estou sendo preparado para uma cirurgia chegar a enfermeira e disse Alexandre o senhor vai passar por procedimento cirúrgico e eu gostaria na parte da tarde aí eu digamos que eu diga para a enfermeira o seguinte olha eu quero comer uma feijoada antes de operar ela vai dizer assim não ou não quero operar à tarde quero operar de manhã isso não pode o jejum é recomendável o senhor vai fazer uma cirurgia com características tais quais o senhor não pode ingerir alimento sólido não mas o meu livre-arbítrio eu não estou em condição de fazer aquela escolha sim olha nós temos nas obras da dona Ivone muitos exemplos de episódios de reuniões de desobsessão e doutor Bezerra numa determinada reunião ele olha vamos vincular o nosso irmão no caso obsessor ao médium mas o obsessor não queria e aí o companheiro espiritual que estava no trabalho falou assim mas doutor Bezerra nós não estamos infringindo o livre-arbítrio dele e provocava o doutor Bezerra ele não está em condição de fazer essas coisas então o que você propõe interessante para nós refletir o livre-arbítrio em primeiro lugar nós estamos em condição termos conteúdo repertório uma base para aí sim eu vou tomar uma decisão e aí naturalmente a questão do determinismo é uma coisa complementa a outra então essa visão que o profeta faz aí permite o meu pobre exemplo e quando eu digo pobre exemplo o que o exemplo vem do Alexandre os outros eu odeio doutor Bezerra eu brinco muito com uns meninos lá em casa eu arrumo uma continha boto dois mais dois aí pergunto para eles olha só vocês vão profetizar agora qual o resultado dessa conta? quatro quatro eu falei e se eu tirar esse dois daqui e colocar um então na verdade essa condição de alterar a conta quando eu estou em condição é o livre-arbítrio se eu alterar eu mudo mas o resultado você não foge o resultado eu não fujo e o que Zacarias viu foi o seguinte ele já tinha visto a conta a conta já pronta alterada ou não ele já preveu então Jesus o que fez? bom tudo aconteceu a conta é essa dois mais dois então você vai lá pega a jumenta que tem que dar quatro o determinismo ele está nesse sentido a partir do momento que você faz uma escolha você assume a responsabilidade pelos resultados exatamente então é importante ter essa linha tênue como você falou do resultado e daquilo que leva ao resultado nós estamos aqui caminhando ao finalzinho do nosso programa mas Alexandre tem um detalhe interessante também que é a humildade que Jesus poderia entrar numa carruagem poderia entrar numa biga enfim mas ele entra em cima de um burrinho sim era um um período especial uma festa da Páscoa que se aproximava não é isso? então como dizemos nos dias de hoje as pompas e circunstâncias de alguém que tinha conhecimento de que a sua presença poderia causar expectativas porque não ignoramos muitas das pessoas sobretudo aqueles que estavam distantes de Jesus até imaginavam que Jesus na verdade tinha outras propostas né os próprios doutores da lei ali os fariseus também de alguma forma aspiravam não vê se ele rebelar o povo eles tinham mas não queriam se expor mas a proposta de Jesus era outra então Jesus se não fosse a humildade que você coloca poderia como você disse olha prepara um evento né nos dias de hoje a gente diz não olha chama a imprensa né chama um carro de corpo de bombeiro eu vou entrar numa circunstância e tal de quais nos dias atuais a época com certeza também poderia haver solenidades e situações Jesus simplesmente entra humildemente na cidade a questão envolvendo o animal segundo alguns historiadores também guardava relação porque ele vinha né da Samaria e lá não tiveram hospedagem não tiveram acolhida o que ressalta mais ainda a questão da humildade né porque ele fez o que ele entendia que deveria ser feito não se poupando aos esforços físicos então a questão do animal veio a consolidar nos brindar com a explicação do fenômeno mas circunstancialmente foi algo útil diante da situação que ele se encontrava então a humildade ela está ali explícita em todos os momentos muito bem mas amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações obrigado Alexandre eu que agradeço faça muita paz a todos muita paz meus amigos e até a próxima semana se Deus quiser você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra e agora com vocês Nádia do Couto Vale para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada Amado e amada Amado e amada ouvinte e internauta que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja continuamos o nosso estudo nesta obra a obra que contém a teologia espírita que trata dos temas próprios ao campo da teologia e nós continuamos o estudo no capítulo segundo da segunda parte desta obra o capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos felizes ele selecionou por categorias de evolução do espírito em capítulos diferenciados aqui nesta segunda parte para nós didaticamente irmos aprendendo acompanhando as lições as características as experiências dos espíritos e aqui nós estamos estudando já os espíritos felizes já estudamos vários deles e estamos estudando a riquíssima experiência do espírito viúva Fulon nós já vimos que é um espírito que como nessa encarnação como viúva Fulon foi uma preciosa artista uma miniaturista que na verdade esgotou os seus olhos a sua visão porque como miniaturista forçou muito o seu equipamento visual venceu muitas dificuldades provações dotada esse espírito viúva Fulon de grandes qualidades morais e intelectuais era extremamente inteligente e tinha grandes virtudes altamente desenvolvidas não guardava ressentimentos pagava o mal que lhe faziam a ingratidão que lhe faziam com o bem era uma pessoa que precisou recorrer a sua profissão para atender as necessidades da família amiga do casal Rivail Kardec muito amiga de Amélie Boudet nossa querida Amélie Boudet esposa de nosso querido codificador deu comunicações com três dias desencarnada quatro dias desencarnada e nós vamos hoje estudar daqui a pouco uma outra comunicação desse espírito e na verdade ela foi nos ensinando também várias coisas confirmando os conceitos que nós encontramos em o livro dos espíritos em o livro dos médiuns ela para nós avaliarmos o que late a evolução desse espírito ela foi quando desencarnou foi recebida por espíritos alguns ela nem conhecia mas que a acolheram muitíssimo bem deram-lhe carinhos como ela própria declara e disseram a ela você não pertence mais à terra está vendo lá aquele ponto luminoso ela viu que parecia uma estrela é para lá que nós vamos porque você vai repousar de todo o cansaço do corpo ela disse e então ficou lá e ela de uma forma muito humilde muito discreta como sempre foi ela disse que ela estava em um mundo superior pois é esse espírito que nós estamos estudando agora e nessa segunda comunicação que ela deu exatamente no dia 8 de fevereiro de 1865 e ela então está respondendo as perguntas de Kardec deu essas informações que nós algumas delas que nós aqui recapitulamos porque estamos estudando cuidadosamente essas manifestações essas comunicações da viúva Fulon e então Kardec nesta comunicação do dia 8 de fevereiro de 1865 Kardec pergunta que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre espiritismo e ela responde parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado mas também prevejo o fim da vossa missão e na verdade e sei que o atingireis ajudar-vos no que estiver ao meu alcance com os seus conselhos de espírito para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas animando-vos enfim a tomar medidas concernentes a dinamização do movimento renovador em que se funda o espiritismo isto enquanto aí permanecer diz nós vemos aqui uma interessante questão que ela está pondo porque faz aqui uma observação que não deve nos escapar isto enquanto aí permanecer diz ou seja enquanto estiver encarnado diz o espírito fulon temos então aqui que não se altera a percepção que ela já tinha quando encarnada que os contemporâneos tinham e nós também temos hoje sois um missionário o fardo é pesado sei que atingireis o fim da vossa missão ela modestamente lembra o doutor de mer grande doutor de mer que nós também já estudamos aqui juntos esse cura da medicina o médico que já curou o kardec na sua enfermidade ela diz demeure o vosso amigo unido ao espírito de verdade que é outra categoria altíssima de espírito feliz porque ele estava unido ao espírito de verdade e isto é grandíssima coisa altíssimo nível e ela diz isso como ela é humilde nós podemos aqui verificar e que ele diz ela mais sábio e ponderado que eu poderia ser mais útil ainda a kardec do que ela então ela diz demeure o vosso amigo unido ao espírito de verdade vos será mais útil ainda por quanto é mais sábio e ponderado do que eu isso porque kardec tinha perguntado o que ela achava dos trabalhos dele sobre espiritismo etc e ela já tinha dito que podia visitar os filhos que ela estava em um mundo superior portanto fazia sentido até em nome da amizade que eles tinham perguntar a ela e ela diz sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor e assim também vos asseguro o meu concurso sempre e em qualquer parte ela portanto está aqui dizendo que sendo amiga vai estar sempre ao lado dele mas ela promete ajudá-lo no que ele estivesse ao alcance com os conselhos de espírito que era naquela altura naquele momento para que kardec pudesse superar as dificuldades mas ela diz que o doutor de mer vosso amigo unido ao espírito de verdade é mais sábio e ponderado que eu revelando a humildade que sempre a caracterizou e ela diz ainda que pode estar à disposição de kardec e para o concurso dos bons espíritos estavam lá para ajudá-lo a animar a animar-se e tomar as providências necessárias a dinamização do movimento espírita renovador movimento kardec quis então que a senhora Fulon deixasse bem claro qual o nível de sua participação e ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo pergunta ele de algumas das vossas palavras pode inferir-se que não prestareis muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo isso porque ela desviou assim toda a importância para o doutor de mer e ela respondeu revelando a verdadeira humildade que ornava o espírito que era o fato diz ela o fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar deste assunto por isso que ela vai deslocando o eixo da importância para de mer e outros espíritos como ela diz mais capazes do que ela para tratar do assunto aqui nós temos uma conceituação que é é uma distinção conceitual sobre a humildade verdadeira desse espírito ela já tinha dito que estava no mundo superior sem declarar isso assim ostensiva diretissimamente ela disse que estava lá naquele lugar como nós já vimos ela disse eu posso vir à terra porque sou espírito mas nada impede os espíritos de fazerem isso os espíritos que demoram em mundos superiores como ela estava lá e disse que podia fazer isso ela estava nessa condição mas disse de uma forma tão elegante tão discreta tão humilde que revela a verdadeira humildade porque nós temos aqui também que meditar refletir a respeito da falsa humildade que é quando a criatura a pessoa cita coisas que tem cita coisas que possui de material coisas do plano intelectual e ela nós sabemos que tinha a verdadeira humildade não essa falsa humildade que nós observamos por aí às vezes até quem sabe em nós mesmos nós lembramos aqui uma frase que nos emociona muito do espírito Vicente de Paulo lá em no evangelho segundo espiritismo no capítulo treze item doze esse grande espírito Vicente de Paulo ele diz também o espírito tem pudor de suas obras é exatamente o que acontece aqui com a viúva Fulon que está aqui dita nesse particular e ela vai justificando com argumentos como nós aqui buscamos fazer já que estamos juntos eu Nádia do Couto Vale e você amigo amiga ouvinte internauta estudando essa obra aqui a viúva Fulon no segundo capítulo da segunda parte espíritos felizes desta obra então nesse raciocínio na continuidade desse raciocínio a viúva Fulon justifica com argumentos de que ela era tímida tinha uma timidez invencível que tinha pouca capacidade e continua e essa é quase uma promessa que ela faz provavelmente assim acontecerá eu me animarei condenudo desde que melhor conheça esses espíritos para ajudar nesse particular nós vemos aqui a resposta que a viúva Fulon deu ao nosso querido Kardec quando ele perguntou de algumas das vossas palavras pode inferir-se que não prestareis muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo porque ela deslocou o eixo da importância para Demer e outros espíritos e ela responde enganai-vos o fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar desse assunto aliás tão importante que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais provavelmente assim acontecerá e eu me animarei condenodo desde que melhor conheça esses espíritos há quatro dias apenas que deixei a terra e consequentemente ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo que me cerca dar-se-á o caso de não me compreender diz não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento e nesse particular nós continuamos aqui diz a viúva Fulon esforço-me a todo transe para fugir a fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por ele admiradas a única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras mas essa impressão se desvanecerá e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas estas magnificências de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da terra a tal circunstância deveis juntar mais a de tereu uma família a consolar adeus e até breve caro mestre a vossa boa amiga ama-vos e amará sempre visto como a voz exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na terra então nós vemos aqui que ela lembra que deixara a terra fazia apenas quatro dias e é essa mais uma evidência da categoria da evolução espiritual desse espírito e ela diz conseguintemente ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo que me cerca mais uma reflexão e mais uma prova da humildade do espírito dizendo que estava deslumbrada com tudo que lhe era permitido ver e usufruir as emoções a contemplação daquelas belezas daqueles equilíbrios daquelas maravilhas e ela diz não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento porque a viúva fulom espírito não encontrava meios de exprimir porque as palavras dos sistemas linguísticos na terra só são criadas por nós diante de uma necessidade de criar um nome para as coisas novas que aparecem nós não podemos e não inventamos mesmo não criamos nenhuma palavra para designar coisas que não existem para nós para nossa observação para a nossa convicção de que aquilo existe só então é que nós criamos cunhamos palavras novas e evidentemente não é o caso porque os mundos superiores em um deles que estava a viúva fulom nós não temos acesso a isso e é por isso que ela diz que não tem palavras não tem meios de exprimir as sensações novas que ela experimenta porque diante de maravilhas desconhecidas para nós na terra e ela não tinha no sistema linguístico que tinha exercido que levou consigo ela não tinha esses recursos ela declara que a única coisa que pode fazer é adorar render graças a Deus nas suas obras e conta que os espíritos lhe asseguraram que em breve ela estaria acostumada a todas as magnificências do plano espiritual vejamos que maravilha esta é mais uma evidência de como esse espírito era evoluído já aquela época e com isso ela poderia tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da terra evidentemente aqui mais uma evidência da sua evolução tratar de todas as questões concernentes à renovação da terra esta é uma grandíssima tarefa que só os espíritos superiores podem abraçar e aqui está um tema para a nossa meditação quem aquela época julgaria serem estes o perfil e as conquistas do espírito viúva fulom qual de nós não poderá agora estar se comunicando estar interagindo com um espírito grande iluminado moral e intelectualmente e que nós não sabemos ver não sabemos reconhecer a senhora fulom despede-se de kardec e de nós e nós aqui ao nos despedirmos de você caros amigos caras amigas nós temos agora juntos que fazer essas reflexões nós temos ainda aqui uma questão muito interessante que kardec publicou na revista espírita em 1866 que é uma uma mensagem da viúva fulom está na revista espírita de 1866 é uma manifestação da senhora fulom quando o codificador por ocasião das férias da sociedade espírita de paris realizava uma viagem foi remetida a kardec uma comunicação recebida em paris no dia primeiro de setembro e assinada pela viúva fulom um de seus protetores invisíveis ela já estava protegendo kardec em 1866 um ano após a sua desencarnação entre outras coisas o espírito lhe deu os seguintes conselhos meu amigo enquanto puderdes repousai espírito e cérebro fatigados pelo trabalho acumulai forças materiais porque cedo tereis muito a despender os acontecimentos que daqui por diante vão suceder-se com rapidez convocar visão à luta ela aqui já está antecipando grandes esforços que seriam necessários para kardec realizar a sua tarefa sede firme de corpo e espírito a fim de estar em condições de lutar com vantagem portanto era para ele se preparar porque estavam vindo grandes desafios e por isso ele precisava ser firme de corpo e espírito diz ela a fim de estar em condições de lutar com vantagem ou seja de lutar para vencer será então necessário trabalhar sem descanso mas como já vos disseram não levareis sozinho o fardo auxiliares sérios aparecerão quando chegar o tempo ouvi pois os conselhos do bom doutor de mer e guardai-vos de toda fadiga inútil ou prematura quanto mais aí estaremos para vos aconselhar e advertir desconfiai dos dois partidos extremos que agitam o espiritismo seja para ligá-lo ao passado seja para precipitar o curso antes do tempo temperai os ardores nocivos e não vos deixeis deter pelas terversações dos timoratos ou o que é mais perigoso mas infelizmente muito verdadeiro pelas sugestões dos emissários inimigos caminhai de passo firme e seguro como tem desfeito até aqui sem vos inquietardes com o que se diz à direita ou à esquerda seguindo a inspiração de vossos guias e de vossa razão não correreis o risco de lançar o carro do espiritismo fora do trilho é o que nos compete fazer porque certamente o que é bom para Kardec é bom para todos nós que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra luz na Penumbra